Com certeza, ó, uma bela imagem aqui do Morro do Voturuá. E aí, pessoal? Aí, galera. Quem vem aqui em São Vicente não pode deixar de conhecer esse teleférico aqui e ver as belezas do Morro do Voturuá. Apesar que tá muito caro, tô metendo a faca, 12 reais por pessoa. Mas é isso aí, o que vale aí a paisagem. Vamos curtir um pouquinho. Os caras pulando de parapente. Olha lá. Tem gente fina aqui também. Muito emoção nesse momento. Olha no lance. Gente descendo, gente subindo. Aqui é o nosso de pata atlântica e tal. Aê, aê, mano. Aê, dá um chão pra grama aí. Aê, alô. Alô. Aê, alô. Aê, alô. Aê, alô. Música E aí pessoal, a Devin agora deu uma parada Pra abastecer ali na frente Mas vamos aí, os caras aqui de parapente Aê! Muito emoção nesse momento Se conhecendo um pedaço de isso Na hora de matar a atlântica Estamos chegando já lá, o canal lá E vou ter que desligar aí Até mais Falou? Um abração, falou